Oi gente, e o vídeo de hoje é voltado pra você que tá no grupo dos solteiros, que tá no grupo dos enrolados, que tá conhecendo alguém e não sabe se vai dar certo, é pra você esse vídeo. Mas também, se você tem namorado, ou se você é casado, ou casada, tem namorado, namorada, tem uma pessoa séria aí, não se preocupe, pois esse jogo também é pra você. Só que estará só no final do vídeo, é pra pêndulo, ou seja, o pêndulo vai te dar uma resposta com sim ou não. Então você pode pensar em qualquer pergunta, só que a resposta vai dar somente sim ou não. Isso ficará para o final do vídeo. Agora, pra você que quer saber se você vai arrumar um namorado esse ano, não escolha o número ainda. Você apenas vai pegar um copo com água e volta pra gente começar a nossa leitura. Então, gente, eu já quero avisar vocês que as cartas já estão escolhidas, já foram escolhidas antes mesmo de começar o jogo. Por que que eu já escolhi? Pois hoje o assunto tem, o vídeo tem um tema. Então, como já tem um tema, eu já deixo as cartas separadas para a resposta ser certeira. Mas por isso que eu ainda nem pedi pra vocês escolherem o número ainda. Pois será uma oraçãozinha bem rápida aí. As entidades presentes hoje aqui no Conga são É Omulu, Exumaré, dois orixás. E eu estarei com a ajuda do pêndulo hoje também. O pêndulo é apenas pra criar uma energia entre mim e você. Pra gente conseguir ter uma concentração e uma resposta de uma forma mais clara. Então aqui terão três cartas. Obviamente você vai ter que escolher o número de um a três. E nesse momento, coloca teu copo de água na tua frente. Elimine qualquer energia negativa que tá te impedindo de conseguir ter uma resposta. Nesse momento que você coloca o copo com água na tua frente. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer a oraçãozinha bem rápida aqui pra vocês. Com a ajuda do pêndulo. E nesse momento, a hora que eu terminar a oraçãozinha, Você já pega, você já escolhe o número e a gente já vai para a resposta. Então vamos lá. Então com o auxílio do pêndulo, eu peço uma conexão muito forte entre mim e o consulente aí de casa. Que eu consiga de alguma forma dar a resposta pra ele. O porquê que ele não consegue arrumar um namorado. Ou não consegue arrumar uma namorada. Que de uma forma clara, vocês me mostrem e façam. O consulente aí de casa, escolher uma carta que cuja resposta vai ser certeira. E que ele saia feliz dessa leitura. Que de alguma forma eu ajude ele. Então o anjo da guarda dessa pessoa, ilumine a cabeça dele para que ele escolha o número certo. Então nesse momento, fale o número só pra você na sua mente. Então vamos lá. Pra você que tá aí, que escolheu o número 1. Vamos para a resposta. Para as pessoas que escolheram a carta número 1. Vai ter relacionamento sério sim. Você vai sair dessa vidinha que você tá. Você vai conseguir uma pessoa. E é até mesmo uma pessoa que você já se envolve. Não é ninguém desconhecido. Até te adianto que pode aparecer algumas pessoas do passado querendo alguma coisa com você. E saiu a carta das alianças. É uma carta que com toda clareza e certeza fala que sim. E não é um sim demorado, viu? É um sim rápido. Só que fecha sua boca. E não é você que vai tomar a iniciativa. E sim a pessoa. Então você aguarda e espera que terá notícias de relacionamentos por aí. E será uma pessoa que terá um amor recíproco por você. Então é uma pessoa que vai dar certo com você. É um relacionamento muito esperado. E você vai sair dessa vida enrolada que você tá sim. Então você aguarda que vai sim. A resposta é sim. Você vai arrumar um namorado esse ano. Carta número 2. Para as pessoas que escolheram a carta número 2. A carta do coração. É uma carta que fala que talvez pode acontecer um namoro. Por que que essa carta fala talvez? Porque é uma carta que vai depender muito da outra pessoa. E não de você. É uma pessoa que você já se envolve. Só que tem alguns consulentes aí de casa. Que coça a cabeça para saber quem é. Mas sabe quem é sim. Eu vejo que essa pessoa você se envolve. Só que eu tô vendo que vai depender muito da outra pessoa. E não de você. Então é um relacionamento que pode ser mudado. Eu vejo ainda que o seu relacionamento ainda continua bagunçado. Só que vai sim surgir um relacionamento por aí. Só que não será com a pessoa que você perguntou no jogo. Será uma outra pessoa. Se você não citou nenhuma pessoa no jogo. Significa que aparecerá uma pessoa. Que vai dar um relacionamento sério. Um relacionamento sério. Mas não será um relacionamento assumido. Então essa carta responde com talvez. E pode acontecer várias mudanças ao longo desse ano. Ao longo da sua vida ainda esse ano. Eu vejo que ainda as coisas estão meio bagunçadas. Mas aguarde que também estará feliz. Você estará um pouco feliz no amor. Mas ainda será assim. Não será da maneira que você quer. Pois depende muito da outra pessoa. Não depende de você. E se você já se envolve com essa pessoa. A carta tá falando pra você parar de tomar atitudes. Pois a pessoa não tá valorizando isso. Carta número 3. Carta número 3. Surgiu a carta da cobra. É uma carta que fala que não. Você não vai arrumar um namorado esse ano. Tô vendo sim que a tua vida amorosa ainda continua enrolada. Bastante complicada. E tem um pouco do teu jeito nisso. O teu jeito acaba afastando muita gente. Que quer alguma coisa séria com você. Essas pessoas acabam se afastando. Um pouco é por causa do teu jeito. Mas você também não deve mudar teu jeito por causa de pessoa nenhuma. Pois se a pessoa gosta de você. Ela te aceita da maneira que você é. Então essa carta tá falando que não. Você não arruma um namorado. Ou uma namorada esse ano. A pessoa que você está. Não é a pessoa certa pra você. Será um relacionamento que se desse certo. Sairia muita briga. E você mesmo ia ficar bastante desgastado. Ou desgastado nesse relacionamento. Então seria um relacionamento bem conturbado. Seria um relacionamento bagunçado. E um relacionamento enrolado. E se você pensou em alguma pessoa aí na sua mente. A carta tá falando que essa pessoa só quer te enrolar. Ela não quer nada com você não. Então leitura finalizada para as pessoas que queriam saber. Se vai sair dessa vida enrolada. Desse relacionamento bagunçado. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas você pode continuar assistindo o vídeo. E faça uma pergunta também com sim ou não para o pêndulo. Então vamos agora explicar para as pessoas que tá aguardando até o final do vídeo. Para assistir sobre o pêndulo. Então eu vou explicar como que funcionará o jogo. Nesse momento. Você fecha seus olhos. E se concentra. Escolha a rodada do pêndulo número 1. Ou a rodada do pêndulo número 2. Então fecha os olhos e escolha. Escolhido o número. O que a gente vai fazer? Eu já coloquei o copo com água aqui na frente. É necessário sim o copo com água. Ele tá aqui na minha frente. Pois eu vou tirar só pra gente. Pra vocês aí do vídeo conseguir ver certinho. E agora até eu mesmo vou me concentrar. Vou pedir a energia de todos os meus guias espirituais. E para as pessoas que escolheram a resposta número 1. Vamos ver qual será a resposta. O pêndulo responde com sim, com não ou com até talvez. Vamos ver. Para as pessoas que escolheram a rodada número 1. Qual resposta o pêndulo dá? Olha, para as pessoas que fizeram essa pergunta. O pêndulo tá girando ao contrário. Significa que não dará certo. Ou seja, a resposta é não. Agora vamos para as pessoas que escolheram a rodada número 2 do pêndulo. Olha, tá um pouco parado o pêndulo. Mas ele responde com sim. Isso significa o quê? Para a sua pergunta responde sim, mas com bastante dificuldade. Ou você precisa mudar a sua forma de agir. Entenderam? Então eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo se vocês querem mais que eu trago o pêndulo para o vídeo. Porque aí eu faço um vídeo só com perguntas de sim ou não. E eu também queria deixar um recadinho para vocês. Terá abusos aqui no meu jogo agora, viu? Logo logo eu trago mais novidades para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem marcar uma leitura de tarô ou baralho cigano comigo. O WhatsApp vai estar aparecendo aqui na tela. O valor desse baralho que a gente jogou é R$170. Eu não jogo o pêndulo sozinho. Todos os meus jogos, todos os meus baralhos, todos os meus tarôs, eu uso o pêndulo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal. Compartilhe meu vídeo. Curta meu vídeo. Deixe um comentário aqui abaixo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. In the summer